Olá pessoal, muito bom dia a todos, muito boa tarde, muito boa noite. Estou aqui de volta para passar para vocês mais uma dica a respeito da lei 2831 de 97. Então a minha dica de hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção, lá no artigo 36 da lei, no parágrafo único, quando ela menciona que caso a concessionária ela não cumpra com seus deveres em relação aos seus encargos trabalhistas, em relação aos seus empregados, esta obrigação ela não é repassada ao poder concedente, ela fica ao encargo da concessionária. É um tema que é explorado em prova, queria chamar a atenção de vocês. Da minha maneira, eu quero que vocês prestassem atenção na questão da intervenção. Quando o poder concedente vem a intervir, é porque a concessionária não está cumprindo com as suas obrigações, é instaurado um processo administrativo. Posteriormente, a intervenção, o interventor vai prestar contas durante o período da intervenção. Se no final não for apurada nenhuma responsabilidade do concessionário, a concessão vai ser devolvida a ele e ele, o concessionário, será indenizado por isso. E, finalmente, uma coisa que eu queria chamar muitíssima a atenção de vocês, é que no artigo 40 da nossa lei 2831, ela fala das espécies de extinções de concessões. E isso é das coisas que mascam em pró, junto com o conceito de serviço adequado, as extinções das concessões. Então, estudem com muita dedicação as extinções das concessões. Não esqueçam o que é a encampação. Na encampação não há culpa de ninguém, por um motivo de interesse público e lei autorizando o poder concedente, ele extingue a concessão antes do tempo, encampando, e vai indenizar previamente o concessionário. Não esqueçam, para não confundir, a declaração de caducidade. Quando existe a declaração de uma caducidade, aí houve culpa por parte do concessionário. Mas vai ser aberto um processo administrativo para apurar essa culpa. Quando a culpa é do poder concedente, a hipótese, a nomenclatura é a rescisão da concessão. Mas aí o concessionário é obrigado a propor uma ação judicial. Enquanto não houver sentença com trânsito em julgado, ele é obrigado a continuar cumprindo com as suas obrigações. Uma outra hipótese de extinção da concessão é se houver a falência da concessionária, não tem como, faliu, acabou. Como é que ela vai continuar se a empresa deixou de existir? Como também quando o advento do termo contratual, o contrato chegou ao seu termo final, vai o quê? Extinguir a concessão. Então atenção com isto, tá? Porque são situações muitíssimo exploradas em prova. Então fica por aqui a minha dica de hoje e até uma próxima dica.